É isso aí galera, é a final do torneio E foi passando a Ariola Ariola e a Eliezer Aí é a disputa final Primeiro lugar, um garrote Segundo lugar, um carneiro E terceiro lugar, na mesa do lado ali Estou disputando o terceiro lugar Lembrando que o dia 7 é o torneio Nosso amigo aí, Marvidiel Sino que é o Nordeste Oficial Fazendo a liguração Fazendo a transmissão E lá vai ser ao vivo Dia 21 Tem o torneio do nosso amigo Viltão, inauguração do seu ponto Aquela carneira Não se escuta no carneira Aí você Ei, não me escuta no carneira Aí Não me escuta no carneira Aqui ó É Vamos ver Tem que ganhar a bola, né Né Ei 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 Tem que passar Tem que passar Tem que passar Boa noite. 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 A bola do outro lado da linha está agulhando para todos lados. Estou até perguntando se é mesmo que tem de forma. Não dá para entender. A bola do outro lado da linha está agulhando para todos lados. Não dá para entender.